Quando rompeu a marcação Eu não sei, são bem de pé no chão Baile de branco e de mulato Pra quê? Pra quê usar sapato? Quando rompeu a marcação São bem, são bem de pé no chão Baile de branco e de mulato Pra quê? Pra quê usar sapato? Tirei meu palidão Tirei minha gavata Em vez de cantação Cantei uma mulata O baile terminou A noite teve fim Mas a mulata eu levei pra mim Quando rompeu a marcação Danzei, são bem de pé no chão Baile de branco e de mulato Pra quê? Pra quê usar sapato? Quando rompeu a marcação São bem, são bem de pé no chão Baile de branco e de mulato Pra quê? Pra quê? Pra quê usar sapato? Tirei meu palidão Tirei minha gravata Em vez de cantar samba Cantei uma mulata O baile terminou A noite teve fim Mas a mulata eu levei pra mim Mas a mulata eu levei pra mim Mas a mulata eu levei pra mim Tirei minha gravata Tirei meu palidão Tirei minha gravata Tirei minha gravata Obrigado.